Vídeo muito pedido aqui no canal pra você que quer montar uma assistência técnica e você não sabe onde comprar os melhores produtos. Só que eu estou no Paraguai, eu estou aqui na Gris, que fica aqui no Lalaicenter. Fica em cima da flecha encotada, em cima da alborada. Então assim, é bem fácil chegar aqui, não tem muito mistério aqui no Lalaicenter. Por quê? Porque aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Desde o suprimento mais básico, até aquele equipamento poderoso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Olha, mas antes é importante que você compartilhe, se inscreva, dê aquele like maneiro e bora pro vídeo. A gente tem esse modelo aqui, que é da... é... Barcun se pronuncia? Hoje então a gente chega numa linha básica, mais profissional, que seria esse Bacca 950V, tá? Com uma potência de 50W, onde você pode estar fazendo troca das mais simples, as mais profissionais também. Com um custo de 26 dólares. Para uma linha mais profissional, que seria um soldador da JBC. JBC, né? Bonito, ele é tudo digital, né? Com uma potência de 130W, com umas pontas agulhas, mais profissional para microeletrônica, microsoldagem. Então nós temos o Bacca, que sai de 26 dólares, a uma linha mais profissional que vai para 630 dólares. Também temos soldadores intermediários, que são valores intermediários de outras marcas. Aqui no fundo a gente tem... Aí nós temos o osciloscópio. O osciloscópio da UNIT. Todo digital, né? Sim, trabalhamos com o UNIT. Trabalhamos com o Rigol. Tá a partir de quantos modelos? O UNIT a partir de 350 dólares. Ó, por esse cara aqui, fala aqui do vídeo, que tem muita coisa pra mostrar aqui. É ele que vai dar essas explicações técnicas todas aí. Bom, a gente agora tem um produto que é um soprador? Soprador térmico. O que é isso? Deixa eu perguntar. Esse seria, hoje na nossa área, ele é muito usado pra ajudar a soltar os componentes da placa. Entre várias coisas, solta componentes da placa, o pessoal usa pra soltar, ajudar a soltar a cola também de display. E esse daqui é um pouco mais barato, né? Poderia dizer que é um de entrada, tá saindo a quanto? Essa é uma marca ótima, é a Case, tá? O modelo 851D+, que ele tá a partir de 40 dólares. 40 dólares. Aí a gente tem esse modelo aqui, o Quick, que é o 861DW. Esse é o modelo mais usado e mais procurado hoje na nossa área. Seria o modelo 861DW, que ela tem mil watts de potência. É um custo-benefício, ele tá a 260 dólares. E aí a gente tem esse outro modelo 881D. O que eu teria de diferente em relação aos dois? 861DW, hoje nós temos mil watts de potência, tá? A 260 dólares. E depois nós vamos pra 881D, que ela tem 1300 watts. Ela aumenta 300 watts a potência, o rendimento. 30% a mais, né? E ela vai pra 350 dólares, a máquina. Esse daqui também é um digital, mais complexo também, é um soprador? É um soprador térmico também. Vamos colocar em outras palavras, seria mais delicado pra componentes menores. Ele é 200 watts só a potência, mas ele sopra o ar com densidade menor e potente pra você tirar componentes menores. Ah, legal. E esse tá saindo a quanto? Esse tá 320 dólares. Muita variedade. Destacando aqui a marca própria, né? A Grifin. Então o que a gente consegue encontrar aqui de suplemento que eu tô mostrando aqui pra galera? A gente tem o que? As ponteiras, o nome? São pinças. Pinças, né? As retas e curvas. Griffins, o case, mecânicas, marcas que nós trabalhamos e são representantes do Cidade do Leste. Também temos a linha de estêncil, marca própria também, né, Grifin. E todos os insumos em geral. Estêncil, pinça, pontas de solda, espátulas, fitas térmicas. Essas aqui são fitas térmicas, né? Fitas de teflon, fita dupla face. Temos a linha completa de insumos e maquinários. Mais suprimentos, pessoal. O que a gente tem aqui? E nós temos a linha completa de ponta de solda, que seria o padrão 936, tá? Todos os da Grifin. Marca própria, garantia, qualidade. Malha de soldadora, pasta de solda, fio pra ajuda de tirar LCD, uma separação de LCD quebrado, estanho. Então, pessoal, vou passar aqui o contato aqui do Fábio. Ele vai ficar feliz que ele vai receber muitos WhatsApp. Tá aqui, ó, a parte aqui, ó, atrás. Tem o contato da loja, tá vendo? Com o site. Então, se você quiser informações sobre preço, por quê? No site você vai conseguir enxergar os produtos, né, mas você não vai conseguir enxergar os preços. Lembrando que aqui eles trabalham tanto no varejo quanto no atacado. Porém, o grande porte da loja é atacado. Então, a galera que tá querendo começar e tá perdido, assim, eu achei interessante conversando com o pessoal aqui, porque eles têm parceria com vários cursos e lojas e escolas no Brasil. Então, sempre estão trazendo, pô, feras aí desse ramo de manutenção de celular, pra oferecer workshop, oferecer treinamento, seminários. Então, sempre tá acontecendo alguma coisa aí pelo Brasil. E aí você, pô, fica ligado, porque eles também estão sempre divulgando isso. Então, você que tá ali procurando conhecimento, tá querendo aprender, tá procurando treinamento, a gente tá falando aqui, então, de uma loja que, além de oferecer pra você os produtos que você precisa pra trabalhar, pra fazer sua grana extra, eles também conseguem fazer umas parcerias aí com várias lojas e cursos pra oferecer um treinamento a mais, um plus, pra você. Tá aqui o site, a loja é bonita pra caramba e só tem produto top de linha. Se você entrou em contato, quer me dar a moral, fala que eu vi nesse vídeo. Se chegou aqui na loja, fala, eu vi por causa do Luciano. Aqui na descrição tem os grupos Comprar no Paraguai e Compras em São Paulo, além do grupo do Telegram, Fanáticos por Viagem, onde sempre rola uma promoção. E tem o meu guia Como Comprar no Paraguai, que eu só indico lojas de confiança. Um forte abraço, fica com Deus, se cuida, hein!